Olá galera, aqui é a Rei e eu vim fazer um vídeo O vídeo é divertido, ele é bem divertido, divertido e foi feito pra você Agora eu vou imitar a Bruna Ele é bem divertido, ele foi feito pra você Mas olha só, eu dei uma dica da música na minha dança Você fez o que? Ai gente, tá muito fácil Eu acho que ela pensou tanto na dica que ela esqueceu como era divertido É, um pouquinho Mas assim, eu não tô achando tão fácil assim não, gente Eu acho que a gente não contou bem Eu achei fácil Eu acho que eu fiz no divertido certo Eu fiz certo, a Bruna murmurou, mas tu não foi Eu tava fazendo uma coreografia, gente Gente, hoje a gente voltou aqui com o quadro Um que a Bruna nunca participou Não, foi inédito Exatamente Eu já fiz aqui no Família Sozinha Já fiz com o Rui E vamos ver se a Bruna tem um bom ouvido Porque nós vamos colocar uma música aqui de trás pra frente E a gente sempre acha alguma mensagem, gente Sempre tem alguma coisa Sempre tem alguma coisa escondida, né? E a gente quer saber se eles acham alguma coisa também Por causa da música, né? Às vezes você consegue captar uma mensagem subliminar que a gente não conseguiu Lembrando, gente, que isso daqui é uma brincadeira, né? Mas ajudem a gente aí e vejam se faz sentido A música é a música O Juliana do... Como é que fala o nome do MC Niac? Niac? Do MC Niac O Juliana, o que tu quer de mim? Vocês conhecem, é isso? É famosa, gente Eles devem saber dançar melhor que a gente Eles devem saber tudo melhor que a gente Imagina dançar Então o Rui já ajudou a gente aqui Já colocou a música aqui de trás pra frente Já tá aqui com aquele... É... Aqui, como é que chama? Aquele... Gente, esqueci É... Programa Aquele programa que põe a música de trás pra frente E vamos ver se a gente consegue descobrir o que que tem de misterioso aí Tem Será que essa música realmente quer falar da Juliana? Exatamente Será? Será? Mas antes de começar esse vídeo, deixe sempre, ó Muito like! E quem ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos Assim que nós festarmos Se inscreva também no canal Mundo da Rei e do Rui e Mundo do Pimpi Picles E então... Ai, eu tô quase caindo aqui Não, Rui, não! Acompanhe o vídeo! Bom, galera, já estamos aqui Eu e o Rui já estamos treinados com ouvidos apurados de trás pra frente Vamos ver se a Bruna vai conseguir ouvir alguma coisa e lembrando, se vocês ouvirem alguma coisa que a gente não ouviu Vai colocando aí o que a gente quer saber Eu já aumentei aqui o volume e eu acho que é só soltar Então, vamos lá! Solta o som, DJ! Sinto um disco de terror O clima é meio tenso, né? E... Estou em tosse Eu escutei que está com uma tosse Vamos voltar Volta aí que eu escutei alguma coisa Eu estou sentindo um clima tenso Gente, eu perdi o cursor Eu estou sentindo Eu estudei alguma coisa de tosse Será que fala sobre um xarope a música? Tá com uma tosse e senta Tá com uma tosse e senta Gente, olha só E ainda faz um sentido Porque a pessoa podia ter assim Calma, senta, você tá com tosse Tá com uma tosse e senta Eu acho que se a música é nervosa Deve estar nervosa com isso Vamos voltar Tá passando mal Ficou nervosa com tosse Calma, senta Tá com uma tosse e senta Isso é certo Tá com uma tosse e senta Vai insistir, a pessoa não senta Gente, será que tá dando pra ouvir aí? Porque eu não sei de onde o som tá saindo Deixa eu colocar um pouco mais pra frente aqui Amiga, eu tô empocada com isso Tá com uma tosse e senta Agora vem cá O que é a Zizi? Zizi deve ser a pessoa que tá tossindo Então a música não é sobre uma Juliana É sobre uma Zizi que tá com tosse A Zizi Gente, não Será que é isso mesmo? A Zizi tá com uma tosse e senta E ele repetiu duas vezes Esse cara aí, esse cara aí Tá com uma tosse e senta Esse cara aí, esse cara aí De repente alguém deixou a Zizi com tosse Será que engasgaram? Esse cara aí, esse cara aí Engasgaram a Zizi Gente, eu tô achando que foi isso, hein Eu ouvi muito perfeito Tá com uma tosse e senta A Zizi, esse cara aí Não consigo mais não escutar mais uma tosse e senta É, agora eu escuto o tempo todo Esse cara aí A Zizi Tá com uma tosse e senta A Zizi A Zizi Esse cara aí, esse cara aí Tá com uma tosse e senta A Zizi A Zizi Agora você tá chamando um cara pra levantar do lugar pra Zizi sentar Ah, é Olha esse cara aí Olha esse cara aí Faz sentido Faz sentido Faz sentido Tá chamando o cara pra sair Ou Podia ter um médico no lugar Esse cara aí, chama ele aí pra ajudar a Zizi Será que a Zizi tá passando tão mal assim? É, tá com tosse e mandaram sentar O John tá chamando esse cara aí pra ajudar Ou pra sair do lugar Ou pra sair do lugar Ou alguém pra ajudar Faz sentido De repente vai explicar quem é o cara Já tá preocupada com essas imagens Será que ela vai melhorar dessa tosse? Será que até o final da música Ela acabou? É, vamos ver A Zizi tá muito preocupada Aguinha Aguinha Tia Ele parou pra dar uma aguinha Sim Parou pra dar uma aguinha Escutem Ó, vamos fazer silêncio pra ver se a gente ouve Eu acho que eu ouvi a aguinha Aguinha Aguinha, aguinha Ele fala bem baixinho É Ele fala bem baixinho É Show, show Show O cara foi em 10 gols É em 10 gols? Eu acho que é em 10 gols Será que não é? É em 10 gols Ou ele engasgou Porque não é só Ele chamou o cara aí Aí o cara chegou Quem me chamou? É, é Eu sou médico Quem me chamou? É, eu ia falar da Zizi que tá passando mal Você achou que ela engasgou? É isso? Vamos voltar pra mim Quem me chamou? Quem me chamou mesmo, gente Então foi isso Ela tá com tosse Ele falou assim Cara aí, esse cara aí Aí o cara chega Quem me chamou? Ainda chegou cantando Quem me chamou? É Show, show O cara tá achando graça esse daí Show, show Eu acho que ele fala Quem me chamou Aí ele fala Engasgou Entenderam? Não é show Engasgou Coloca aí que vocês ouviram Primeiro ele fala Me chamou Aí o outro responde que ela engasgou Engasgou Entendeu? Uma resposta Engasgou Isso Quem me chamou? Quem me chamou? Alface Acho que tem alface e salada Mentira, cara Eu não ouvi alface e salada não Agora pra mim tá Outra língua Gente, ela engasgou Gente, ela engasgou Gente, ela engasgou Ela comeu uma alface e a Zizi engasgou Engasgou É, olha só Tá cada vez me chamando sentido Fazendo sentido Tinha aquele cabinho do alface Entendeu? E aí ela me chamou Ela pensou que não ia dar nada Comer o alface inteiro E aí ficou entalada com a alface A música ensina a gente a mestigar Pra não éxigar Vamos ver E se tossir Saiu Caramba, uma coitada da Zizi Tá com uma tosse senta É um refrão Esse cara aí A Zizi A Zizi A Zizi é muito teimosa A Zizi é muito teimosa Ela não quer sentar Ela não quer Eu acho que a Zizi Ela deve tá tossida Ela deve tá querendo ficar em pé Pra ver se senta E a pessoa senta Mas a cabra A cabra é que é médico Ela tem que sentar Entendeu? É, mas eu acho que ela não tá sentando Esse cara aí Esse cara aí É, o pessoal tá pedindo sem parar Pra ela sentar Ela não senta Eu tô preocupada Vamos ver se até o final da música Ela tá de boa É A Zizi 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 Uma aguinha Agora tá pra ouvir perfeito Gente Deixa eu voltar aí pra vocês Eu não sei Porque eu não sei Se vai dar pra ouvir direito Aí É bem baixinho É Mas ele fala A aguinha A aguinha Prestem atenção A aguinha A aguinha A aguinha Será que tem a Zizi Falando A aguinha Aguinha Será que foi o cara que chamaram que falaram Que é pra dar água pra ela Mas esse cara ele chega cantando e depois ele fala Aguinha Eu acho que é a Zizi falando Aguinha Ela não quer sentar Ela quer aguinha Ela toma água pra ver se desentala O alface Até então todo sentido É uma música assim Não é sobre a Juliana Não é sobre o engasgo da Zizi Quem me chamou Risoto Eu ainda acho Que ele fala assim Eu acho que ele fala Que ela engasgou com risoto Alguém fala Risoto Eu ouço alguém falando Show show Chegou o cara Risoto Quem me chamou Risoto Risoto Eu ouço Eu ouço Show show O cara chegou Show show A Bruna ouve risoto O que vocês ouviram Coloca aí que a gente quer saber Tá quase terminando hein gente Vamos ver se a Zizi se salva Gente socorro Vamos ver Bruna e escutei a Alface Alface eu ouvi Mas eu não ouvi É o Bruna bem pequenininho Tenta escutar Show 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 Bruna O Bruna Ele falou Bruna Ele falou Bruna Gente Quem me chamou Foi a Bruna A Bruna chamou A Bruna tava lá com a Zizi Será que a Zizi é minha amiga E eu esqueci A Bruna tá escondendo o jogo Vamos ver Eu comei uma salada com a Zizi Ali engasgou E ela comeu risoto É Eu acho que eu comi risoto E a Zizi comeu Alface Será gente Você falou da Bruna no final da música Quem ouviu o Bruna aí Coloca aí Vamos ver Saladão Elas não me ouviram Eu escutei Saladão Ele fala Saladão E depois ele fala Elas não me ouviram O Bruna aí Alface Elas não me ouviram Saladão Elas não me ouviram não Eu acho que Ele não queria que a gente pedisse salada E a gente quis pedir salada E se engasgou com alface Eu acho que é isso Saladão Me ouviram não Me viu Deve ser o médico dando o resultado final Eu acho que deve ser o médico dando Meu Deus Porque agora é outra pessoa Gente Olha Meu Deus Que aventura O que estava muito nítido E que eu tenho certeza que todos ouviram aí É que Mandava Ela tá com tosse e senta É Isso daí a gente não tem como negar Tá com tosse e senta Zizi Perfeita também Zizi também O que mais que a gente ouviu perfeito Elas não me ouviram Eu achei que também foi muito perfeito Sim Ah Eu tô assalada O alface A Bruna Eu escutei tudo bem Mas eu não sei se outras pessoas estão escutando Eu vejo uma coisa Essas são coisas da minha cabeça A gente quer saber Coloca aí o que vocês escutaram E se vocês querem que a gente volte Com mais alguma música aí De três pra frente Eu adorei isso Gente Eu achei muito legal Dá pra descobrir bastante coisa Muita coisa Depois a gente vai ter que descobrir Quem é Zizi Se Zizi tá bem Como é que foi essa salada É assim O cara que É Quem me chamou Resolveu Né Sim Tem muita coisa pra descobrir Muitos mistérios Gente Eu nunca escutei essa música Dessa maneira Eu nunca podia imaginar Que a Zizi tá bem Agora sempre que ela ouviu a Juliana Ela vai ver o seu salário Eu vou pensar aí A Zizi tá engasgada E nunca sentar Bom gente Coloca aí Se vocês querem que a gente Coloque mais músicas aí De três pra frente E o divertido de hoje Era Era Café do Vitão Eu acho que assim Que pela nossa Por isso que eu ainda Insiste muito em contar Eu achei que pelo ritmo Pela coreografia Foi mais fácil É Vamos ver quem acertou aí E já vem deixando Muito like Quem ainda não se inscreveu no canal Se inscreve no canal E ative o sininho Pra ficar por dentro De todos os vídeos Assim que nós postarmos Se inscreve também No meu canal com o Rui Mundo da Rede do Rui E no canal dos meus cãezinhos Mais fofinhos desse mundo Mundo do Pimpi Pimpis Então Nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau